O cara aqui agora Tô vendo os cara, tô vendo os cara, tô vendo os cara Tão ali dentro, só atirar Mata eu também Boa, tu matou geral Tem um chug-jug aqui Tem sniper também Peguei, tá, tem duas, tem duas Boa, boa Tem, eu peguei, tem duas snipers, pega uma lá E aí 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 O cara tá trutando lá no DNW Tão atirando em mim Não sei da onde Do lado do lado do lado Do lado É da direita Da direita aqui Puta que bairro, mate De trás, de trás, tá me atirando de trás agora Pra ver dentro da tua casinha, Matheus Bem provável que seja a casinha Tô brigando pra editar uma construção aqui, peraí, entendeu? Tô vendo a construção NW Não tô pulando Puta que pariu Dei tiro sem querer Achei, tão subindo aqui onde eu tô Tá, desci, desci, despistei, 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 mas vou morrer O nego tá me dando bala Muita bala Matei um Cara, eu dei uma pumpizada muito linda no cara, Matheus Deu-se aí, foda-se Onde? Tira Tá, podemos ir, podemos ir Cara, nem consegui lutear o cara que eu matei Não sei onde é que a gente vai matar Vamos pegar essa base pra nós Faz uma pra ti que eu faço uma pra mim Pô, fiz merda Depois do que tu viu Eu fiz mais um andar aqui Só mais um Aqui, 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 tá vindo pra cá, tá vindo pra cá Tô vendo o cara Embaixo de mim Embaixo da gente, embaixo da gente Aqui embaixo da gente, embaixo da gente Bem embaixo Tô tacando granada, Matheus Olha aí Aqui, aqui, aqui Matheus Matheus Yes Wuah Wow Wow E aí Obrigado.